E aí gente Aranen, isso é isso aqui. Hoje eu vou falar sobre condensação de fluid, que foi um paper dos anos 60 mais ou menos, que é long term storage, alguma coisa com relação à fotossíntese. O propósito desse paper é mostrar como um efeito poderia permitir uma maior eficiência de armazenação com relação à fotossíntese das plantas. O que é chamado hoje em dia de quantum biology ou biologia quântica. Qual que é o negócio desse? Então condensação de fluid é basicamente uma proteína que vibram numa frequência e a vibração das proteínas nessa frequência, anularia a decoerência desse contexto. O que é decoerência, que já falei em outro episódio, é estados quânticos que não podem ser armazenados por questões relacionadas à umidade do ar, temperatura e outras. Então as plantas nunca poderiam fazer isso em nenhuma forma. Porém tem essa teoria e tem até papers relacionados a isso que mostram que na fotossíntese uma coisa chamada quantum excitosis permite uma coisa chamada quantum tunneling que em termos simples permite a passagem mais eficiente de energia na clorofila da planta. Isso é um tema de quantum biology.